Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um kit básico de pincéis, um kit de pincéis que eu acho que é essencial, que eu acho que tem que ter na sua necessaire pra você fazer a sua maquiagem. E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo e eu vou também compartilhar, vou também falar com vocês sobre o que cada pincel faz, a função de cada pincel também, tá bom? Antes de eu começar a compartilhar com vocês, gente, esse meu kit de pincéis básico e pra que serve cada pincel, eu vou pedir pra você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve nesse canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. E deixa seu gostei aí embaixo pra mim também, tá bom? Bora lá conferir o kit básico de pincéis e pra que serve cada pincel. E o primeiro pincel, gente, que eu vou falar aqui com vocês, que é muito legal ter no kit básico de pincéis e já vou falando o pincel e já vou falando pra que ele serve, tá bom? E esse primeiro pincel é um pincel Flat Kabuki, que é um pincel que é fofinho e é um pincel que serve pra aplicar base, sabe? Ele é firminho, só que ele é com cerdas naturais. Esse aqui meu é da Ruby Rose. Esse aqui é o Kabuki HB F88 e esse pincel é um pincel que eu acho que é indispensável, porque principalmente pra quem tem pele oleosa e pra quem tem alguns pólos abertos, ele aplica a base e vai depositando, sabe? Vai preenchendo todos os cantinhos e é um pincel essencial que eu acho pra ter na necessaire, porque base, uma base bem aplicada é a base de toda a maquiagem, né? Então tem que ter esse pincel aqui, gente, é muito bom. Não esse da Ruby Rose, pode ter qualquer um, mas o tipo de pincel, que é o pincel Kabuki, tá? O segundo pincel, outro pincel, né, que eu acho, considero e é muito importante ter no kit básico de maquiagem, é o pincel fofo pra aplicar pó, aplicar pó facial no rosto. Ele é fofinho e ele acaba não deixando, ele não deixa acumular o produto no rosto e espalha muito bem, ele é fofinho, os cedas naturais também. Então, esse é um pincel que tem que ter no kit básico de maquiagem. Eu nem falei, né, pra que parte do rosto servem esses pincéis, eu tô falando dos pincéis de rosto, tá? Os pincéis de pele. O pincel de base, que é o pincel Kabuki, o pincel de pó, que é um pincel fofão, um pincel fofo pra aplicar o pó e espalhar ele bem, não deixar nada acumulado. E o terceiro pincel de pele é esse pincel, um pincelzinho assim, cortado, sabe? Vocês conseguem ver que ele é fofo, mas ele não é tão espalhadão, ele é nesse corte assim, ó. Esse cortezinho meio que reto, sabe? Que ele é muito bom pra fazer contorno. Eu gosto de pincel, esse pincel pra fazer contorno. Eu também considero ele um pincel essencial. Se por acaso você não faz contorno, você corta esse pincel, tá? Mas eu considero ele um pincel essencial porque eu uso e eu sempre uso esse pincel pra fazer contorno. Eu acho ele muito útil. Um outro pincel também de pele ainda é um pincel pra aplicar blush. E pra aplicar blush, eu acho muito importante ter um pincel dual fiber. Porque os pincéis dual fiber são aqueles pincéis que são cerdas curtas e cerdas maiores, cerdas curtas e cerdas maiores. O que que isso faz? Ele faz com que o produto não acumule, ele não pega tanto produto no... Quando você vai pegar o blush pra aplicar na sua bochecha, nas maçãs do rosto, então ele não pega muito produto. E ele também é fácil de esfumar, é fácil de espalhar. Então fica a dica aí pra aplicar blush, um pincel dual fiber é muito importante. Deixa um acabamento natural, deixa um acabamento leve. Um outro pincel também que, assim, ele tá no meu kit de pincéis, kit de pincéis básico, mas eu acho que ele é dispensável. Eu acho que se não tiver ele, não tem problema. Que é um pincel pra aplicar iluminador. Eu gosto de pegar esses pincéis assim, sabe, pontudinhos. Ele é parecido com o de contorno, mas ele é um pouco mais arredondado aqui na pontinha, ó. Se vocês conseguem ver o jeito dele. Mas ele é bom pra pegar o iluminador e aplicar nessa parte aqui. Então eu uso esse pincel pra aplicar iluminador. Mas se eu não tivesse esse pincel, gente, eu aplicaria com o dedo tranquilamente. Ia ficar muito bom também, tá? Então, mas esse aqui é um pincel que eu acho que é... Tá aqui no meu kit de pincéis, kit de pincéis de maquiagem. Então, vale a pena ter sim. Ah tá, e tem um também, não é pincel, mas é uma esponja, né, um item que é legal você ter pra dar acabamento na base. Eu não gosto, antes eu aplicava base com esponja. Mas hoje em dia eu não aplico mais bom, é base com esponja. Eu aplico a base com o pincel Kabuki, como eu mostrei pra vocês no início dos pincéis. Mas agora eu só uso essa esponjinha umedecida só pra dar acabamento na base mesmo. Quando a base tá bem pesada, sabe? Uma base bem mate, uma base de alta cobertura, aí eu venho com a esponjinha umedecida, dando batidinhas pra dar um acabamento mais natural. Mas é só pra isso mesmo. Então ela acaba sendo um item do kit básico de pincéis. Agora, gente, indo para os pincéis menores, indo para os pincéis de olho, um pincéis que eu acho que são essenciais pra ter no kit básico de maquiagem. São esses pincéis mais fofos, sabe? Fofão. Porque é um pincel que serve para esfumar o côncavo. Então é muito legal. Eu acho interessante ter dois pincéis, porque um você aplica a sombra no côncavo marrom ou qualquer outro tom de sombra que você venha a colocar no seu côncavo. E o outro pra depois você vir dando acabamento, né, ele limpo, né, pra dar acabamento na sombra, que deixa um acabamento mais natural, deixa um acabamento mais esfumado ainda. Então eu acho essencial ter dois pincéis assim, dois pincéis fofos pra esfumar de sombra. E pra aplicar sombra cintilante, gente, eu não vejo necessidade de ter um pincel específico pra isso, porque eu acho que não existe pincel melhor que o nosso dedo pra aplicar sombra cintilante, sombra com brilho. Porque eu acho que o dedo fica muito mais natural, fica muito mais bonito. Eu acho, na minha opinião. Porque eu tô falando aqui, gente, de automaquiagem, tá? É um kit básico de automaquiagem. Agora, quem é maquiador, não. Quem é maquiador tem que ter vários, vários, vários e muitos, muitos. Pra cada coisinha que ele for fazer no rosto, ele precisa ter um pincel. Mas pra gente de automaquiagem, eu acho que só esses pincéis aqui dão conta legal pra iniciar aí um kit básico de pincéis. O próximo pincel é esse daqui, que é um pincel lápis. Que é um pincel bem fofinho, sabe? Ele é bem pequenininho. Ele serve pra fazer detalhes. Detalhes no côncavo, pra marcar o côncavo, o cantinho com alguma sombra. Eu gosto de usar esse pincel pra marcar a parte de baixo do meu olho com sombra. Eu gosto dele pra fazer isso. Ou então pra marcar algum côncavo ou algum cantinho com a sombra mais escura, com o preto, por exemplo. Então é muito legal ter um pincel assim. Pincel lápis, um pincel bem fininho. E fofinho, sabe? Ele é de cerdas naturais. É importante isso. Um outro pincel, que é o próximo que eu vou indicar pra vocês. Que é parecido com esse pincel anterior, o pincel lápis. Que é um pincel lápis também, só que ele é um pincel mais fininho ainda. Ele é bem mais fininho, ó. Ele serve também pra fazer, marcar a sombra na parte de cima do olho, na parte de baixo. Eu acho que é importante ter esses fofãos pra esfumar o côncavo e dois pincéis. Pra fazer detalhes no olho. Tanto em cima quanto embaixo. O próximo pincel, que eu também acho que é indispensável, é esse pincel aqui de sobrancelha. Gente, é muito bom. Que é um pincel que vem com um corte chanfrado, tá vendo? É um cortezinho chanfrado. Que ele serve pra fazer detalhes na sobrancelha, pra desenhar a sobrancelha, pra preencher a sobrancelha. E vem também com essa escovinha que é pra você pentear a sobrancelha. Então é um pincel que é indispensável ter no kit. E por último, mas não menos importante. É um pincel parecido com um pincel de sobrancelha, mas esse daqui é um pincel pra fazer delineado no rosto. Porque ele é um pincel chanfrado, mas ele é extremamente, extremamente fininho. Ele é bem fininho mesmo. Eu gosto de fazer delineado no meu olho com pincel e com delineador em gel. Então é um pincel assim, bem fininho. É indispensável ter no kit básico de pincel e de maquiagem. Então foram esses, gente, os pincéis que eu quis compartilhar aqui com vocês. Comenta aqui abaixo qual o pincel desse é indispensável pra você. Pra mim, o mais importante de todos. Ah, eu não sei, mas eu acho que o mais importante é o de base. Então foi isso, gente, que eu quis compartilhar com vocês nesse vídeo. Um kit básico de maquiagem. Um kit básico de pincéis de maquiagem. E pra que que serve, né? A função de cada um. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero muito que eu possa ter ajudado com alguma informação, com alguma inspiração na automaquiagem de vocês. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.